Música É a flota envolvente que mexeu com a mente Quem tá presente? As novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Opa vai ter pra ela Vai com o bumbum Tem que ficar com o bumbum Tem que ficar com o bumbum Vai com o bumbum Tem que ficar com o bumbum Com o bumbum Vai treinar o bumbum Autenticamente falando O que é rico?